Se chama Reflexões Convidar vocês a como? Prestar atenção Prestar atenção Um minuto de silêncio E presta atenção na mensagem Por favor Antes que as luzes daqui se apaguem Se vocês puderem iluminar aí Com o celular de vocês Pra fazer uma imagem bonita O bagulho é o seguinte Rasante do águia passa Fura a caixa d'água mata Tira a vida, apaga sonhos Recebendo mérito e medalhas Sobreviva no inferno A cada esquina uma trincheira Até pensamos em estar livres Mas a brisa é passageira Trabalhador sendo escoltado de fuzil Retrato do Brasil Inocentes presos em fileira Negros, mulheres, idosos Todos eles favelados Todos com o mesmo status Na situação financeira Segunda-feira e o arrego Ainda é balo O cheiro de sangue exala Morremos pelas calçadas O ódio é cultivado E a vida não vale nada O alvo é demarcado E aqui território de caça O crack na lata O preto no luto O suor na luta A pele te destaca Mas ainda assim Mantenho minha conduta Não abaixa a cabeça Pro filé da puta Que usa sua farda Pra ter o poder Se for necessário Eu aplico a fuga E sumo na rua Sem ele me ver Põe, 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 põe Rapaziada, problema de técnica é o caralho Pega a visão Vou mandar uma poesia também, então Mas o dia frio e sem explicação Escuto água, só que não é animal Estão batendo a porta Latindo de cão Me acordaram cedo Como um marginal Se identifica Porque isso é um fato Que sempre repete Não vai pro passado Tipo aqueles em que os verme Matam inocente Ainda é forjado Revolta o perfume Que aqui passa E volta a exalar Vai morrer um Vai morrer dois E o crime aqui Não vai parar Forte como choque Não é super choque Som de sirene Gaza de raça Vocês são traças Nós somos caças Tá desordem Fino, me liga Vendo complexo É bem complexo Não se envolve É mais que jogo Ou aposta Sou titular Camisa nove Grandes leões Donos de selva Uma pé imensa Eu faço o oposto Selva dividida Leões e lobos Uma pé não é território Território aqui é outro É melhor tomar cuidado No território dos outros Calma garoto Tu quer o crime? Eu quero o crime É mais prazeroso Os menor na rua Me vêem referência Não queiram isso Vocês são teimosos Armadicano Rádio Fafal Os menor crescem Com desejo de cortar o fal Ódio no peito Algo fatal Algo letal É chubo real Não é mais o real O desejo dos man É glock, fave, parafal Cordão de ouro Mulher bonita Várias Bruna Tu passa mal Várias E nós salva A regu foi pago Os caras não pia Faixa desgraça É mais que isso É zona morte Quase imortal Agora tá liberado Pular que o som tá rajando Vem beijão Vem beijão Vem beijão Ei 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 Essa é brava hein Ai caralho Fala Vem beijão Observando a ponte de rio Niterói Pensando quantas pessoas Desapontei De onde veio Nunca existiu herói Por isso assim Voltou das vezes Que errei Não julgue quem eu sou Não julgue o que eu fiz Mas não procurando Cortar a mão pela raiz E essa vida é jogo Todos buscam ser feliz Antes que me pervoe Chame de letriz Eu achei que era tarde Mas vi que tá verrado Não vi que tá verrado Percada é um covarde Que Escolheu ficar parado Não sento me afastar do mal Ando meio ocupado Confesso que provei o sabor O sabor mais amargur Pra quem achou que era certeza É o meu fracas O que eu provei foi o contrário Lembranças, retratos O que resta do passado Há tempos que motivam Todos esses sentimentos Mas chega o agitio É raridade Eu sei E ainda posso ser exemplo E é santo lamento É tanta miséria A dor é o tormento Doenças vermelhas É só que assassinou Os nossos poetas E não tem final de novembro Ela porta a peça Eles estão de bugate Isso é um tiro de realidade Tome cuidado e vejo os detalhes O liberalismo não é liberdade É segredo e nós o que vamos fazer Porque eu tenho pouco demais pra perder E com pouco que tem eu vou fazer valer Vou ver nessa porra a favela vencer Eu tenho pouco tempo Mas eu vou fazer valer Vou fazer valer Não queira julgar que é peca Se tu nega seus pecados E se não falta muito tempo O que resta é viver O que resta é viver Sei que através do rap Eu vou deixar o meu recado Eu tenho pouco tempo Mas eu vou fazer valer Vou fazer Vou fazer Não queira julgar que é peca Se tu nega seus pecados E se não falta muito tempo O que resta é viver O que resta é viver Sei que através do rap Eu vou deixar Eles não sabem o que tem passado O tempo passou Os humilhados não foram exaltados Vida marrota Os exaltados serão milhares A raiva transborda O cuspo que vem de dentro Nunca só dá boca pra fora Tive de me perder Eu posso subir mesmo Ai, quem tem tudo sabe que é foda Eu virei adulto cedo Enfrentei meus medos Suportei as dores Falsos pastores Só te menos esperava Teve falha Hoje é minha falha Uma navalha Realmente um show de horrores Tirei rogores não era pesadelo E o sol acordado Tenta esperar se desespera Tentando cegos e tiroteia Andando tranquilamente Vai, vai, vai Vai, vai O meu amigo ainda uso pra botar Eu mesmo escuro Quando eu me deixo levar O que nos conduz Ainda não sei te explicar Eu não largaria tudo Se não fosse de verdade Me manda pra março Algum lugar no espaço E que minha naviante seja um cometa A inteligência é tudo em pedaços No peito não cabe Mas no caderno ainda sobra espaço Trocando tiro comigo mesmo O que te atinge são só estilhaços Você quer reventar o espiritual Será que no final vem? Vai vencer o mal Será que um dia nós iremos mais além? Será que tudo isso é normal? Antes que acabe Todas as folhas Todos os maços Nos despedirem Nós possamos dar o último abraço Vai chegar no final Nem é se tão mal Não entendemos esse cego natural Eu vejo tanta gente perdida Eu vou te dar com quem vê no jornal Eu tenho pouco tempo Mas eu vou fazer valer Vou fazer valer Não queira julgar quem pega Se tu nega seus pecados E se não falta muito tempo O que resta é viver Sei que através do rap Eu vou deixar o meu recado Eu tenho pouco tempo Mas eu vou fazer valer Eu vou fazer valer Não queira julgar quem pega Se tu nega seus pecados E se não falta muito tempo O que resta é viver Sei que através do rap Eu vou deixar Eu sabia que vou de mais além Me fez peças e joguei os dados Mas fui iludindo por um certo alguém Que não se arrisca não Ganha melhor pra se dar Vida a Davi pediu O pai recebeu Mas somos rebeldes Pai nos perdoe por toda a ira Que aqui rodeia Tem sido difícil pra mim Já sonharam com o dar no topo Já disseram que teria fim Nunca Quanto tempo passei sufoco Eu dando a vida Ela dando soco Tive um impactor Foi um impactor Foi esse show de horrores Tô indo aptor Como entendo, provarei o contrário Esse rap foi distante Energia de forma alternada Ninguém entende nada A tramitação na multidão Diversos bichos longajonados Vivo sem se batir Me batia não falta Hoje em dia ainda falta O abraço que fojo Mano que ora Favela sem morte É uma família Unida um pouco sem coxa O garoto em paz E vem vida no bloco Eu tenho pouco tempo Mas eu vou fazer valer Vou fazer valer Não queira julgar quem pega Se tu nega seus pecados E se não falta muito tempo O que resta é viver Sei que através do rap Eu vou deixar o meu recado Eu tenho pouco tempo Mas eu vou fazer valer Vou fazer valer Não queira julgar quem pega Se tu nega seus pecados não E se não falta muito tempo O que resta é viver Me resta é viver Sei que através do rap Eu vou deixar o meu recado Vai barulho, Bahia Cê afasta de Gaza, rapaziada Desistência pra caralho Nessa porra, hein Na moral, cê tá bonito pra caramba Na moral, cês são foda Papo reto Que energia aí Pra todas as favelas do Brasil Dá uns queira aí, alguém Dá uns queira aí E aí, rapaziada Tá cheirando a vontade? Tá maneiro o bagulho? Então vem, então vem, então vem Ai Oi do jeito que anda as coisas Caminho por outro lado É que minha área nem sempre é um lugar seguro Eu já encontrei saída pro labirinto passado Então não passa um dia Não sei que eu faça planos pro futuro Eu peço a paz Ainda que eu não possa pagar por ela Eu peço a paz Ainda que eu não possa acabar com a guerra Eu posso ouvir Pão, pão, pão Tô dando ferido Quanto os nossos vão cair Pra tu se sentir protegido Não adianta tapar o ouvido não O bagulho tem voz Enquanto tiver nós Eleonis O protesto é por escrito Me inspira aquilo que vejo O mundo não seria salvo Nem que isso fosse um desejo Não, não, não Mas quem gosta de ouvir verdade Então deixa teu copo cheio Salma pela metade Se eu morro pelo que eu digo Quem se importa Seja bem-vindo da Norte O coração dessa cidade E a criança é o mais forte Bebendo corote Sem contar com a sorte Vivendo no holocausto Mas fora do holoforte E o semblante cansado Pede outra dose Dessa forma De sobreviver Nesse enterra gasta Do malóis E de pinote Fugindo do abismo Procurando o pai Meu bairro sempre citado Em páginas policiais Meu bairro sempre lotado De pérolas culturais Se aqui tivesse oportunidade Seria bem mais orar em por nós Meu povo se encontra cansado Por causa da cor da pele Sempre julgado culpado Por causa de onde veio Sempre tem prego negado E depois se perguntam Por que nós vivemos revoltados Viremos lobados Tragando a morte do cigarro Abstraído do fardo Que sempre nos deixa os prontos Meu santo é forte Por isso eu corro dobrado Pra defender da favela Sem trocar Tiro no povo Aí voltei Tô de volta pro conflito Habitando uma casa Com 39 tiros Eu com 21 Vivo desde 9 e 7 Menor do artigo 12 Não passa dos 25 não E Gabriel sempre com a cara na janela O corre 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 aqui na área É tiroteio Andando comer onda caixa baixa todo dia E eu tô lutando pra caralho Peraimenta no roteiro Pode vindicar Hoje é dia de sopa Quem tem é nós aqui São vocês mesmo São vocês mesmo No desabafo vai seu dedo no gatilho Até Jesus sofreu martírio Com nós é do mesmo jeito Eu estive pensando em desistir Mas só pensei Aqui na área o início começa no fim Onde o filho chora morre E a mãe assiste Sua bruxaria fraca Não é mal que não sei Vai é certo no manguinho Realismo é trocação Meu menor largando o aço Pra enguiça que haverão são Balar perfurando Pra fundação fio cruz Sacrificagem por nós na cruz Fugindo da luz Na sombra se enxergo pior É se eu morrer aqui Não poderia escolher Lugar melhor sem dor Se o ferro te acertava Sinta a sensação queimando Chegando perto de Deus Com a morte se aproximando Será que eu mereço morrer? Vai queimar no inferno Por todas as mesas aqui Eu de nada me arrependi Vou ter a comida na mesa Vendendo as drogas Num plantão de pistola Enquanto arranca até hoje Nossa raiz Será talvez que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força pra essa vida Tô quase sem sentimentos Menor com sangue no coração Porto na beleza fria de Maria Faz barulho rapaziada Cê é faixa de gás Cê é rap Tá ligado Resistência porra É isso Ei 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 Ai pra quem não sabe Em março vai tá rolando o primeiro EP Do Faixa de Gaza no Youtube Em todas as plataformas digitais Ei 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 rapaziada Aproveitar 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 a pausa Pra dar um boa noite pra vocês Tá ligado? Que a gente chegou chegando nessa porra Quem deu pra dar um boa noite? Boa noite Bahia Hip hop porra Grita aí Ai 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 rapaziada Tá fraco Bahia Tá fraco pode ser melhor Boa noite Bahia Bofo Então rapaziada Puta que pariu É isso É isso É isso Cora nós falará Hip, você fala hop Hip, 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 hip Até ontem. 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 Faz barulho quem gostou, porra. Ai, ai, ai. Segura, segura. Ai, rapaziada, na moral, essa noite, essa noite eu tive um sonho, rapaziada. Ai, meu Deus, fala, fino. Eu tive um sonho, rapaziada. Eu sonhei que a roda da Bienal da Uni ia ser uma roda punk do caralho, tá ligado? A mais braba. Ai, eu quero saber se eu posso contar com vocês pra realizar o meu sonho. Posso mesmo? Aquele no básico aqui é assim, ó. Abre a rodinha. Abre a rodinha. Oi, abre a rodinha. Ai, ai. Abre a rodinha. Oi, abre a rodinha. Oi, abre a rodinha. Ei, ei. Bem-vindo à norte, bem-vindo à norte, bem-vindo à norte. Ai, 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 ai. Ando sobre o vale da sombra da morte. Bem-vindo à norte, terra sombrada. Contaminado se fude ao cheiro de pecado. E cada pedaço da calçada. A geral na caça, moda é essa. Não sou presa, não. Meio pressa, é de que tu esqueça. Deus passa a frente sempre, por isso nunca me perda. Não quer ver da merda aí, segue a estratégia. No final não é feliz, em vilão de trazer. Botou na situação, a caneta é de dar regras. Tô com o roteiro do filme, só minhas regras. Tô uma solução, só uma lição. Não sou salvador, mas sempre só missão. A salvação do próprio criador, eu. Vejo a criatura dizendo que cê mais que isso é. Cuidado, ai. Todo cuidado aqui é de escudo. É a mesma palavra que te mata. Mata? Pode ser, me descudo. Eu queria passar a lição. Vejo a todos criados, mudo. Eu não mudo nem o mesmo, mas quero mudar o mundo. Antes que eles entram, eu largo o balanário de estúdio. É a guerra pela porta, tudo tão confuso. Um segundo, porra, deixa eu parar pra pensar. Enquanto vou mais a fundo, eles vêm se parar. Um bar que eles afundam, nós já cansamos de abrir. A porta que eles vêm, eu acabei de fechar. Eu tô aqui pra te frustrar, eu sei, isso não é certo. Que sempre foi eu, hoje em dia tá seleto. Controle de atração, pigmeão, magneto, moeda. Acabe o que ainda vai destruir seu cérebro. Vem vida norte, porra. Onde o leão dorme fora da jaula. Vem vida norte, porra. Onde seu filho não volta pra casa. Vem vida norte, ei. Guerra da morte, ei. Onde a raiva é criada de dentro pra fora. Mãe, isso sufoca. Conte inimigos, não conte com a sua. Vem vida norte, porra. Onde o leão dorme fora da jaula. Vem vida norte, porra. Onde seu filho não volta pra casa. Vem vida norte, ei. Onde a raiva é criada de dentro pra fora. O mal te sufoca. Quebra, quebra, quebra. Crematino, eu tenho fora do roteiro. Quanto eu tenho morteiros, espela pra essa merda. Gira o roteiro. Medalha de ouro pra aquele esboço de sujeito. Eu mataria se não me visse no espremeiro. Porra, reflexo bafalho do que o flexo da alma. Que a minha cartela é de doce. Onde o escão a nove resolveu o meu problema. Avisa pra tua mãe que seu filho não volta aonde. Onde eu tô morrendo. Estou na corrida contra o relógio. No final da conta, você não flores. Seu velório. Toma cuidado até teu sol se derruba. Vira o traje com o miolo na rua. Os os cada vez saindo da turma. E mesmo com toda essa renúncia, as vozes me perseguem. É que me parar, tipo de rirra de velho aberto. Eu sei que tu não consegue. Somos um monstro criado no inferno. Sempre com sede de sangue. Eu falei com a morte, eu não disse. Só se só não ter me ligado antes. É que eu tava de dança em outro planeta. Piquitinho, minha mãe, eu morro dormindo. Você se vende por olho e buceta. Nós se matando e sem sair sorrindo. Oi, bem-vindo à norte, porra. Onde o leão dorme fora da jaula. Bem-vindo à norte, porra. Onde seu filho não volta pra casa. Bem-vindo à norte, terra da morte. Onde a raiva é criada de dentro pra fora. O mal te sufoca. Onde o leão dorme fora da jaula. Bem-vindo à norte, porra. Onde seu filho não volta pra casa. Bem-vindo à norte, terra da morte. Onde a raiva é criada de dentro pra fora. O mal te sufoca. Conte inimigo, não conte com a sorte. Na calada da noite, a pista sempre tá salgada. Do outro da torre, a condição já tá dobrada. Bem-vindo à zona norte, os amigos não falham. Pra dar uma luz da lua. De pistola e balançada. Praça conquista sempre foi na base do suor. No final das contas, nosso destino é um só. Nascemos com um pouco, queremos o melhor. Correrás no dobro, é seu corpo aqui vira pobre. Não conte só. Não conte com a sorte. A misericórdia vai só dar seus cortes. Quem não me mata, me torna mais forte. Ou então, mata outro no próximo bote. E meu peito absorve toda a maldade das ruas. Mesmo sem ferro, embaixo da blusa. Crack matando quem abuse e usa. A pele preta te acusa. Porque nossos pães não conseguem voltar pra casa. Abundou nos filhos ou cegam rumo das almas. Quedo no gatilho, consequência dessa raiva. Reflete sua batalha, foda essa medalha. Ai, e que eu não caia, nem eu conto de fadas. O cana dispara, acertando o crime. Ninguém fala nada, porra. Tiroteio sem receio, as crianças lá no meio. Coretos pela central, te faz desestimar dedo. Nada disso é segredo, mas o sofrimento é lucro. Cegaram nossa visão, vão jogar no sepulco. Luto, ferro e fogo, agonia e sufoco. Toda investida vai receber o seu troco. No fundo do poço ou no alto do morro. Bate a atividade, quer dizer, ele é o estúdio. Bem-vinda a morte, porra. Onde o leão dorme fora das jaulas. Bem-vinda a morte, porra. Onde seu filho não volta pra casa. Bem-vinda a morte, terra da morte. Onde a raiva é criada de dentro pra fora. O mal te sufoca. Onde o leão dorme fora das jaulas. Bem-vinda a morte, porra. Onde seu filho não volta pra casa. Bem-vinda a morte, terra da morte. Onde a raiva é criada de dentro pra fora. O mal te sufoca. Onde o leão dorme fora das jaulas. Onde o leão dorme fora das jaulas. Bem-vinda a morte, porra. Onde seu filho não volta pra casa. Não importa o quanto o homem, as balas vão te alcançar. Onde o quanto o ouro. Onde não tem jeofar. Peço descompressa. Hoje ele não vai desfrutar. Peço uma peça. Pro problema se acabar. Pro poço profundo. Onde vão te encontrar. Onde é o motivo. Pro teu corpo não queimar. Bem-vinda a morte. Sangue deserto e mar. Café, eu tô em merda. Aqui dá pra sustentar. Rapaz, aqui é só na morte. Não quero descansar. Eu não vou me identificar. Muita na minha, eu que estou morto. Ainda vou ressuscitar. Porta aberta ou fechada. Hoje não vai roubar, roubar. Bota teu corpo em pedaço no saco. E aí, Bolsonaro! Filha da puta! Porta aberta ou fechada. Hoje não vai roubar, roubar. Bota teu corpo em pedaço no saco. Ei! Ei! Caralho! Faz barulho, é Bahia! É isso! E aí, trabalha do Nibusão. Sergente da mãe. Essa é a energia que vai derrubar o Bolsonaro, família. Muito obrigado, porra. Isso é o movimento de cultura, porra. Isso é rap underground. Isso é a cuca da Uni. Isso é cultura. Bienal da Uni é cultura. Parabéns aos envolvidos. E aí, pra agradecer, pra finalizar... E aí, rapaziada, pra ficar bonitão, sobe os flash aí, mano. Bagulho maneiro mesmo. Aí, bora, rapaziada. Será que aquela potinha agora? Sobe os flash geral aí, então. Sem querer abusar da rapaziada, vamos ligar o flashzinho aí. Dá aquela moral de querer pro rapaziada que veio lá do RJ. A tenente vem acabando, é tranquilo, rapaziada. E aí, trapinho, então. Bora, rapaziada. Tá fraca, hein? Tá fraca, hein? Bora, trapinho. Pouca, caralho. Um salve pro meu mano, Gustavo Henrique. Um salve pra o JC. Um salve pra Salvador. Trapa do Fuinha. Trapa do Manguinha, rapaziada. Ei. We've a lovin' and lookin' for ya, more copan the right, man. A lovin' and holdin' for ya, more copan the right, man. We've a lovin' and lookin' for ya.